Eu sei, e não é fácil a volta, já tem dias que oro por você. Eu sei, entendo a sua história, mas voltando pra Cristo, é bem melhor pra viver. Seu nome tá no grupo de oração, juntamente com os meus irmãos. E agora a nossa alegria é, esperar você voltar. Para juntos festejar. E agora a nossa alegria é, esperar você voltar. Para juntos festejar, na igreja, no monte ou em qualquer lugar. Eu sei, e não é fácil a volta, já tem dias que oro por você. Eu sei, entendo a sua história, mas voltando pra Cristo, é bem melhor pra viver. Seu nome tá no grupo de oração, juntamente com os meus irmãos. E agora a nossa alegria é, esperar você voltar. Para juntos festejar, na igreja, no monte ou em qualquer lugar. E agora a nossa alegria é, esperar você voltar. Legenda Adriana Zanotto